Em Pragrande, o domingo foi de festa para alunos e voluntários da Escola de Educação Especial Anaí Navarro Trovão. Eles comemoraram 15 anos de trabalho no Palácio das Artes. Não faltaram animação e surpresas. É no sorriso de cada um deles que nasce uma nova esperança. Cada gesto, cada expressão representa muito e faz pensar. O dia de homenageá-los chegou, foi neste domingo. Eles têm entre 9 e 60 anos. São mais de 100 alunos da Educação Especial da Escola Anaí Navarro Trovão, de Praia Grande. É mais um lugar em que o projeto Amigos da Escola chegou. É um projeto que trabalha com voluntários. Então a própria escola, a própria direção, coordena esses voluntários para que façam ações dentro da escola para motivar os alunos, a comunidade a participar mais da escola. E essa festa de 15 anos é resultado de muito apoio e solidariedade. deles, os voluntários, que ajudaram a tornar tudo isso possível. É muito gratificante. A gente sente que é o mínimo que a gente possa dar. A gente tem muito mais, porque eles são incríveis. A gente faz de coração mesmo, de amor. O tema da comemoração dá para perceber logo pelas roupas, não é? Anos 60. E o grupo Blow Up animou. Cada um se doando com a sua parte, só traz alegria. Eu acho que isso é muito importante. Ainda mais uma escola de educação especial, que nosso objetivo é a alegria mesmo. Mas a grande atração ainda estava escondida. Ele é uma ótima pessoa. Ele é um homem delicado. Eu gosto muito dele, eu amo ele, da minha presença e o meu presente na minha vida. Você vai dar um presente para ele. O que que é? É uma camiseta no colégio, o jornal. E você deu um desenhinho para ele. Vai lá entregar para ele então, olha lá. Para mim? Olha, já me disseram que tinha uma surpresa. Me disseram que tem camiseta com a turma. Me disseram que tem um CD também na festa do ano passado, não é isso? E mais um jornal. Vamos dar um beijo. Obrigado. Quando ele chegou no salão para começar o show, foi um alvoroço. Muitos sucessos foram lembrados no palco. Tão que legal e eu estou adorando. Gostei muito dele. E a presença dele, o show dele é muito lindo. Que show animado, hein? Parabéns à escola e à diretora. Todos fazem um trabalho muito bonito por lá. Tchau.